Frente de Sala Olá, preparados para uma viagem emocionante? Neste Frente de Sala vamos até à Conchichina. Não é tão longe como parece. Basta dar um salto ao Teatro Meridional no mês de Fevereiro. É lá que Sandra Baratabel leva à cena a sua adaptação para teatro do livro Princípio de Carolina, de Afonso Cruz. Nós falamos com a atriz, aqui no papel da encenadora, para saber tudo sobre esta peça que junta em palco Margarida Villanova, Patrícia André e Vítor de Andrade, com quem também conversamos. Eu sou Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Chama-se Conchichina e é uma viagem até aos confins do mundo, quebrando medos e ultrapassando silêncios na procura pela felicidade. É uma adaptação para teatro da autoria de Sandra Baratabel a partir do livro Princípio de Carnina, de Afonso Cruz. No palco conta com Margarida Villanova, Patrícia André e Vítor de Andrade. Em Lisboa, a peça estará no Teatro Meridional de 9 a 20 de Fevereiro. E estende-se até à Tuchinchina, expressão que o meu pai usava para designar o longe o mais longe possível. Mais longe que a distância. O momento em que o espaço e a desordem se impõem de tal forma que... que nada não faz sentido. Arrebatada e inquietada pelo livro de Afonso Cruz, de quem é admiradora confessa, Sandra Baratabel sentiu a urgência de transformar a obra literária em peça de teatro. Como o texto, o livro, me traduz tanto, a mim também, eu quis passar isso. Eu tivesse urgência em comungar com os outros aquilo que é inquietante neste livro. Que eu acredito que seja a mim e a muita gente. Muitas pessoas devem sentir isso quando lêem o livro. Porque o Afonso, de uma forma muito subtil, muito bonita, muito simples, fala desta angústia que é viver. E deixei-me levar por essas emoções, por essas preocupações, por essas dúvidas. E pensei que tenho que fazer alguma coisa disto. No livro e no palco, numa derradeira tentativa de aproximação e depois de uma vida passada atrás de muros e preconceitos, um homem parte para o Oriente à procura de reencontrar o antigo amor verdadeiro. Acaba só, inundado em memórias, a escrever à filha que nunca conheceu, a quem conta a sua história de forma sincera e emocionante. Fiquei uma noite anônima, contando tanta coisa. O receito que sentia... De repente, parece que as memórias, no momento da morte, vivem outra vez com ele. E eu acho que nós fazemos isso nas nossas vidas. Às vezes, situações do passado que não ficaram resolvidas da maneira que estávamos de resolvê-las naquela altura. E depois, passado uns anos, ou não sei o que, em uma tarefa comum, como arrumar a loiça, entramos em diálogo com isso, com as memórias. E eu, pelo menos, eu faço isso e resolvo muitos dos meus problemas. E até reformulo aquela conversa que, na altura, não existiu, de uma maneira diferente. E vou-me apaziguando com isso. É aquilo que ele faz, a possibilidade... Até neste momento, ele não vê a mãe a morrer. Ele não vê o pai a morrer. Ele não vê a Fernanda a morrer. Ele não se vê a ele mesmo a morrer, a definhar. E quando não lhe resta mais nada, aí é que parte. E quando parte, já... Parte para tentar encontrar a filha. Encontra, vai à procura delas. Mas, enfim, tudo isso é uma casualidade incrível. Esta história está sempre a dar, parece que está sempre às voltas. Ou quando eu me reclinava nos acordos que a minha mãe tocava ao piano, imaginava que aquelas composições eram a banda sonora da minha vida. Parece que não há um tempo presente, nem um tempo futuro, não é? Naquilo que são as nossas memórias, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos sonhos. E como eu estou sempre em diálogo comigo, ou em triálogo, ou em discussão, ou em assembleia comigo e com todos estes meus aspectos, eu tentei... Acho que este livro traduz muito bem isso e tentei trazer isto para a encenação. Esta é a peça final de uma trilogia de cartas de amor e morte que Sandra Baratabel iniciou como o Restme, de José Luís Peixoto, em 2013, e continuou com carta de uma desconhecida, de Stefan Zweig, em 2015. É a dualidade e o confronto constante deste tipo de registro que atrai a atriz e a ensinadora. O tratamento. Falavas nele, dizias a palavra, dizias vou ao tratamento, porque o apontado nunca te atrasavas. Carta de uma desconhecida, de Stefan Zweig. Tenho especial interesse em adaptar obras literárias ao teatro. As cartas mexem muito comigo porque inquietam-me saber como está quem escreve a carta e como fica quem a recebe. Todas as cartas, isto é uma trilogia de cartas de amor e de morte. Alguém quem, em desespero, escreve uma carta porque vai morrer. Mas há alguém, e como é que fica esse alguém, que recebe a carta, provavelmente quando a pessoa que lhe escreveu a carta já está morta. E essa distância, esse distanciamento entre quem escreve e quem recebe, é inquietante. Coxichina tem banda sonora original de Samuel Uria, que compôs seis canções inéditas para o espetáculo. As mulheres sentavam-se no quintal Cheio que ele tinha um rock que isto, apesar de tudo, deveria ter e, ao mesmo tempo, uma portugalidade que isto deveria ter e uma loucura que isto também deveria ter. E foi incrível porque ele percebeu tudo. As músicas dele estão lindíssimas. Mas a loucura está lá, o disruptivo está lá. Está lá o Oriente, está lá a portugalidade. Ele é incrível, é incrível. Estou mesmo feliz com as músicas que ele fez. Pela primeira vez, na trilogia, Sandra Baratabel não interpreta nenhum personagem. Escolheu ficar do lado de fora e dedicar-se por inteiro à adaptação e encenação. Eu queria ficar de fora porque acho que são coisas que partem de mim. Portanto, é uma ideia clara sobre aquele texto. É uma inquietação minha. E tomei confiança para... Não quer estar lá dentro. Eu só quero estar de fora. Eu só quero estar a ver. E resultou muito bem. Foi, digamos, a minha primeira encenação. As outras foram cocriações, foram partilhadas. E não tive a preocupação de estar a decorar aquilo de palavras e ficar só de fora. E gostei muito. E estava, obviamente, estava... Estava apreensiva no início, receosa se seria capaz de estar aqui neste lugar. Mas ao longo do tempo, eu fui vendo aquilo que eles faziam e agarrando naquilo que para mim era isto. Ganhei confiança. Achava que estava no caminho certo. Ele entrou, baixou as luzes e as luzes levantaram-se. Emociono-me imenso com eles e vibro também nos momentos das músicas. Eu estou lá também a dançar com eles e o espetáculo é muito rico. Passa-se por várias tonalidades. Desde a vontade de rir, a vontade de chorar, dá vontade de ficar a ver mais um bocadinho algumas cenas. E isso é uma sortuda, porque tenho um texto maravilhoso com atores maravilhosos. Portanto, tenho sorte, tenho os ingredientes certos. Patrícia André é um desses ingredientes e contribui com uma dose generosa, já que assume quatro personagens. Para a atriz, Cochichina é um exercício complexo com uma mensagem que pode ser uma lição de vida. Já partilho esta viagem com a Sandra já há algum tempo e acho que há uma beleza e é muito especial conseguirmos pegar num livro, numa obra literária e conseguir adaptar para o teatro. E é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Porque para já isto é uma carta, alguma coisa que tem um tempo, um tempo distante. Está-se a contar episódios distantes. e então há esta dificuldade de ao presente, o passado e um futuro no passado. É mesmo complicado. Mas ao mesmo tempo, esse é o desafio, não é? Se fosse fácil, toda a gente fazia. É uma grande declaração de amor para as pessoas, para a humanidade. Ou seja, para mim, a mensagem que eu encontro é aprendam a lamber as voces feridas. Aprendam a viver. Ele diz uma coisa muito bonita quando a Young Lee está a limpar a Lee que a felicidade é uma paisagem. E nós temos... De repente pode haver coisas infelizes na paisagem. Mas se toda a paisagem for feliz, então aí vamos aprender a realmente viver uma vida feliz. Podem acontecer coisas tristes, mas a paisagem tem de ser bela. Também a assumir vários papéis surge Margarida Vila Nova. O mais desafiante é imprimir uma identidade própria a cada um deles. Um dos maiores desafios deste espetáculo é precisamente este exercício de saltitarmos entre personagens e que cada um dele tenha o seu traço, tenha o seu andar, tenha a sua voz, tenha a sua... No fundo, cada um é uma composição diferente. Nós somos poucos estrelas. As nossas sombras... Esta transformação é feita à frente do público, sem artifícios, sem artimanhas, não é muito... É um espetáculo muito claro, muito transparente. É um terreno seguro, onde me sinto segura por estes dois parceiros e colegas e amigos sobre a direção da Sandra Baratabel, que tem um lado muito delicado na forma como... Na sua abordagem ao espetáculo, na sua abordagem a este texto adaptado, na sua dramaturgia, na forma como nos dirigiu, que construiu um cenário... Um cenário... Não falo de cenário físico, mas um ambiente onírico de poesia. A fazer girar tudo em seu redor está Vítor de Andrade, o homem no centro da ação, com as suas dúvidas, os seus impulsos e as suas contradições. O ator deixa-nos uma leitura da peça, mas prefere que seja o público a decidir qual a mensagem a retirar. Há várias mensagens ao longo do espetáculo e ao longo do percurso desta personagem, não é? E eu acho sempre mais interessante que seja o público a extrair o meu moral do próprio Mundo Poulo, mas a verdade é que o texto é bastante explícito também nisso. Há uma aprendizagem nesta personagem que é a vida feita das duas coisas, das felicidades e das infelicidades. E que uma vida só de coisas seguras, uma vida sem essa instabilidade e assim teria como é o lixo, seria apenas um vazio de pedra. Portanto, nós precisamos de um oposto de uma coisa para ter a outra. e temos que aprender a lidar com isso. A vida é dura, mas também é boa. O Chichina! Está feito o convite, já sabe, Cochichina estará no Teatro Meridional de 9 a 20 de Fevereiro. No dia 22 de Fevereiro, Joana Espadinha apresenta no Teatro Maria Matos o seu terceiro disco, Ninguém Nos Vai Tirar o Sol. Antes disso, numa entrevista para a Agenda Cultural de Lisboa, aproveita para lhe recomendar um documentário que está a dar que falar. É um documentário que no fundo nos põe em contacto com a rotina dos Beatles de ensaio, de gravação, de dinâmicas pessoais. Foi uma coisa que saiu agora e que está toda a gente maluca com aquilo porque de repente é um momento congelado no tempo em que podemos ver uma das melhores bandas de todos os tempos, se não a melhor, a trabalhar e a criar e a compor e vermos o processo de canções que nós conhecemos como começaram. É muito interessante, eu também, mas recomendo muito. O documentário chama-se The Beatles Get Back e é realizado pelo cineasta Peter Jackson, a única pessoa em 50 anos a ter acesso a 60 horas de filmagens inéditas e mais de 150 horas de áudio também nunca revelado dos Fab Four, registadas numa altura crucial da história da música. A série é um exclusivo Disney+. Legalize Pobre Queen. Ele é o que? 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 O Museu do Aljubo tem uma nova exposição que questiona a herança colonial portuguesa e valoriza as experiências de resistência anticolonial. Chama-se Ato Descolonial e pode ser vista até 12 de junho. A Libraria Barata na Freguesia do Areiro e a Quinta Alegre e a Quinta Alegre em Santa Clara são espaços de uma rede gerida pela Câmara Municipal de Lisboa que pretende envolver os habitantes dos bairros e freguesias na criação, produção e fruição cultural. Deixamos uma sugestão em cada um destes locais. Até 27 de fevereiro na Libraria Barata Inventário dos Frutos 3 é uma viagem pelo universo criativo e sensorial da Companhia de Música Teatral. A exposição reúna objetos cénicos sonoros criados no contexto de vários projetos artísticos e educativos. Um convite à escuta com o corpo todo e a leituras criativas. Aos sábados na Quinta Alegre até 12 de fevereiro Joana Brito Silva apresenta a segunda versão de Bate Estradas um espetáculo de teatro documental que parte da correspondência trocada entre as madrinhas de guerra e os soldados em campanha na Guerra Colonial. A entrada é gratuita mediante marcação prévia. Pode encontrar todas as informações necessárias bem como outras sugestões culturais em agenda.lx.pt Foi bom contar consigo desse lado neste Frente de Sala. Voltaremos na próxima quinzena com mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agenda.lx.pt A edição é de Ricardo Saleiro e as sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. 土 da Câmara создará